Um lavrador de 49 anos foi assassinado e enterrado no quintal da casa onde morava na cidade de Coqueiral, no sul de Minas. Antônio José Marques estava desaparecido desde o dia 26 do mês passado. Um dos suspeitos do crime é um homem de Santana da Vargem, para quem a vítima havia dado abrigo. Ele ainda não foi encontrado. A mulher desse suspeito e outro homem que esteve com a vítima dias antes chegaram a ser detidos, mas foram liberados por falta de provas. Vamos saber mais deste caso na reportagem da Eliane Moreira, direto da cidade de Coqueiral, no sul de Minas. Preste atenção, balança! O homem alegre que aparece neste vídeo tocando violão e cantando é Antônio José Marques, de 49 anos. Este foi um dos últimos registros do lavrador antes que ele desaparecesse. Dias depois da gravação, o homem teve uma morte trágica. O corpo foi encontrado dentro deste poço, no quintal da casa onde ele morava, no bairro Jardim Primavera. Marquinho, como era conhecido, estava desaparecido desde o dia 1º deste mês. Os familiares chegaram a registrar um boletim de ocorrência. Sem nenhuma notícia sobre o paradeiro de Antônio, os irmãos dele decidiram vir até aqui, na casa onde ele morava, em busca de alguma pista. Eles procuraram por indícios em vários cômodos da casa, mas nada foi encontrado. Foi aqui no quintal que um detalhe chamou a atenção. Apesar de a área ser grande, em um pedaço dela havia uma porção de terra que tinha sido mexida recentemente e havia uma bananeira plantada no local. Eles desconfiaram de que havia algo errado e decidiram mexer na terra. Assim que a bananeira foi retirada, os irmãos sentiram um cheiro muito forte e viram que havia um corpo no local. Os vizinhos de Marquinho também ajudaram nas buscas. Eles estranharam o sumiço do homem que era visto com frequência no bairro. É o esposo que encontrou ele. Eles vieram aqui procurar por ele, aí acharam uma bananeira meia murcha, suspeitaram, e eles começaram a cavar. Quando eles começaram a cavar, encontrou o corpo dele já. Esta outra mulher foi uma das primeiras a chegar no local. Segundo ela, Antônio era tranquilo e até frequentava a igreja junto com ela. Nesta foto, ele aparece comendo bolo em uma comemoração religiosa. Ele ia para a igreja, era evangélico. Eu tinha o vício dele, mas não conseguia ser liberto, mas ele frequentava. Ele era o primeiro a chegar na igreja. Antônio era casado e pai de uma filha. Segundo os vizinhos, ele vivia sozinho porque a mulher está internada em um asilo e a filha não mora na cidade. Marquinho era um dos moradores mais antigos do bairro. Ele nunca tinha sumido assim. Ele era uma pessoa que saía, mas ele nunca tinha deixado a casa dele sozinha por tanto tempo. Vizinhos contaram para a polícia que Antônio tinha abrigado um casal de Santana da Vargem há pouco tempo. Outras pessoas também costumavam frequentar o local. Aqui, eles bebiam e faziam uso de drogas. Alessandra Fátima Malakias, de 23 anos, que é esposa do suspeito, contou para a polícia que viu Antônio pela última vez na quarta-feira. Segundo ela, ele e um grupo de cinco homens, inclusive o marido dela, se reuniram para beber. A mulher também estava no grupo e, depois de beber cachaça, se sentiu cansada e foi dormir. Segundo ela, esta foi a última vez que viu Antônio. A principal suspeita da polícia é de que Edgar Vieira, de 23 anos, marido de Alessandra, tenha cometido o crime. Mas ele não teria agido sozinho. O motivo do homicídio não foi esclarecido. Na verdade, existe um grupo de suspeitos que estavam frequentando na última data que ele foi visto, que foi quarta-feira, dia 1º. São cerca de cinco pessoas. Dentre essas cinco pessoas, um deles está com indícios mais fortes, porque na data de ontem ele foi visualizado pela viatura da polícia militar e, ao visualizar a viatura, ele prendeu fuga. A polícia foi atrás, no entanto, não conseguiu localizar. Então, assim, já dá uma certa suspeição maior. Ainda segundo a polícia, Edgar tem passagem por furto. Ele ainda não foi localizado. Fazendo rastreamento, tendo em vista que já sabe quem é esse possível autor, as cidades vizinhas também já estão todas empenhadas nessa situação. E o boletim de ocorrência, juntamente com as informações, já foram passadas para a polícia civil, para o delegado de polícia civil, juntamente com a perícia que também compareceu. E, certamente, vai dar um bom fim ao caso aí. Várias peças de roupas queimadas foram encontradas do lado de fora da casa da vítima. A suspeita é de que ele tenha sido morto dentro da residência, já que foi encontrado sangue em um dos cômodos. Devido ao tempo que o corpo estava enterrado e por já estar em decomposição, só a perícia vai dizer o que causou a morte do lavrador. Antônio era muito querido pelos vizinhos. O lavrador costumava distribuir verduras que plantava no quintal. A morte dele revoltou os conhecidos. Pensa, nós não dormimos. Essa noite eu não dormi. Eu tenho duas crianças que estão lá dentro de casa, aterrorizadas. São crianças pequenas que estão acostumadas a ver a pessoa andar aí na rua e, de repente, acontece um trem desse. Assusta um pouco. Assusta muito. Uma excelente pessoa. Estamos aqui todo mundo de boca aberta com o acontecido com ele, está entendendo? Porque nós só temos coisas boas para falar para o sexo dele.